Primeiro-ministro da Ormata Nrua Católica, o que é que é que é a preocupação do deputado do Banco da CNRT Duarte Nunes, que é que é que é o Timor-Leste, que é o Covid-19 sempre morto, que é o estado de emergência na mata. O deputado não considera a situação que é que é que é o aparecimento do Covid-19 no Timor-Leste fabricado. Duarte, o que é que é que é o caso do coronavírus desafio ao Timor-Leste do apoio ao médico Timor-Bancira, onde há o tratamento para ser a paciente com o Covid-19. Mas o primeiro-ministro da Ormata Nrua Católica recebe a declaração política do Banco da Oposição, também a pandemia global no Timor-Leste do Laos fabricado. Estamos dizendo que o estado de emergência é o caso de um suicídio. Só o caso de um suicídio, não é, mas o suicídio não é. Não é uma resposta que há uma forma que há o sinal de hoje. O caso do problema é que o problema é que o problema é que o mal é que a pessoa não faz exatamente fazer. Se o problema é que a pessoa não faz ideia de que a pessoa não faz alguma forma, é que o problema é que a pessoa não faz pode mudar. Mas que não é, deputado José Força Política e Aposição, o seu governo no Parlamento Nacional, a lei de facilita o Timor-Leste, vai atender situação calamidade em vez de uso de estado de emergência. Desde o aprescimento do Covid-19, o Timor-Leste não resiste a um caso positivo de 5.0, o sin número é, em uma 9.0 recente, recupera uma, mas o que não é, e a falta de caso ativo, o cidadão é, em uma 9.0 recente. Octaviano Gomes, Ferri Suárez e Amém.